Isso, obrigada. Beleza, então, exercícios sobre desenvolvimento sustentável e efeito estufa. Umas práticas bem simplórias, eu tirei a maioria dos exercícios da ETEC, do vestibulio da ETEC de 2018. E a primeira questão, ela trabalha sobre sustentabilidade. E diz assim, sustentabilidade é um conceito relacionado ao desenvolvimento sustentável, ou seja, formado por um conjunto de ideias, estratégias e demais atitudes ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas e culturamente diversas. A sustentabilidade serve como alternativa para garantir a sobrevivência dos recursos naturais do planeta, enquanto permite aos seres humanos e sociedades soluções ecológicas de desenvolvimento. A assinale a alternativa que apresenta uma ideia coerente ao texto. A alternativa A diz assim, Eu tinha falado B antes, mas tudo bem, antes era B. Agora C, a reutilização de recipientes plásticos constitui uma estratégia ecologicamente correta. D, os recipientes de vidro não devem ser reciclados para fomentar a indústria. E E, o aumento do consumo de derivados do petróleo é uma ação sustentável. Qual a alternativa vocês acham que está certa? A, B, C, D ou E? C. Muito bem, arrasaram. Diferentemente dos outros plantões, eu sempre colocava uma... Depois da alternativa certa, eu vinha com o embasamento teórico. Só que a aula da professora Ale, o material dela ficou tão achutinho e tão bonitinho que eu nem me ative nisso porque eu falei, não tem como alguém ter dúvida. Quer dizer, se tiver dúvida, tudo bem. Mas é que eu achei essa questão super autoexplicativa, então não vou me alongar nela, tá? Então, muito bem, acertaram, arrasaram. Pontinho, se tivesse uma prova, já seria o pontuado. Questão 2, também DETEC. Diz assim, o chamado tripé da sustentabilidade é baseado em três princípios importantes, o social, o ambiental e o econômico, os quais precisam estar integrados para que a sustentabilidade de fato aconteça. Aí citei esse diagraminha aí, interligando. É como se fosse um diagrama de Venn, se vocês lembrarem da matemática. Eu não sei se já aprenderam isso, mas enfim. Lá na matemática você tem aquele negócio de conjuntos numéricos, né? Diagrama de Venn, isso daí. Enfim. Aí fala assim, ó. Os aspectos ambientais da sustentabilidade abrangem a conservação do meio ambiente. Eles se referem aos recursos bióticos, ou seja, vivos, e abióticos do planeta, que não têm vida, tipo minerais, essas coisas, do planeta Terra, e a formação como são utilizados pela sociedade a fim de não comprometerem a sobrevivência das gerações futuras. A professora Lê colocou lá que essa questão do desenvolvimento sustentável implica justamente de você ter um consumo consciente. E esse consumo, ele tem que assegurar que as gerações posteriores não estejam privadas daquele recurso. Só que a gente está vivendo um caminho que não tem se atentado muito para isso, né? Por conta de N fatores, porque a gente entende que consumo tem a ver com cidadania, então você, em vez de querer ser cidadão, você quer ser consumidor. Então as coisas meio que se confundem. E aí a gente está sendo muito consumista, na verdade. Enfim, continuando na questão, diz assim. A partir dessas considerações, os biocombustíveis são importantes, pois... Alternativa A, são formados a partir da decomposição da matéria orgânica em um processo que leva milhares de anos. B, são recursos não renováveis e sua duração depende do uso responsável que a humanidade fizer deles. C, abrem o mercado para o biodiesel, cuja produção depende diretamente da extração do petróleo. D, constitui alternativas viáveis para suprir parte da demanda energética mundial. E E, são recursos renováveis e sua queima impede a poluição atmosférica. A alternativa certa é A, B, C, D ou E? Podem pensar com calma. Percebam que a questão está falando de biocombustíveis. B, C, D ou E? B, C, D ou E? Ok, vamos ver se Mikael e se a Rayane querem opinar também. Mikael, você quer dar a sua opinião? Se você escrever, algum deles lê ou você abre o microfone só para falar a letra para mim. Não? Beleza, então vamos lá. Gente, ó. Infelizmente, ninguém acertou ainda. Mas eu vou explicar cada uma das alternativas para vocês entenderem, tá? Ó, a partir dessas considerações, os biocombustíveis são importantes pois, a A diz assim, são formados a partir da decomposição de matéria orgânica em um processo que leva milhares de anos. Essa daqui está errada, a A está errada, porque isso daqui se refere ao petróleo. Ele que é fruto de decomposição lá de muito, muito tempo, por isso que ele é um recurso não renovável, o petróleo. Eu? Aê? Tá, obrigada. Tá, enfim, continuando a explicação. Aí, a letra B, que foi a hipótese do Giuseppe, diz assim, ó. São recursos não renováveis e sua duração depende do uso responsável que a humanidade fizer deles. Ali está dizendo biocombustíveis, não combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, sim, são recursos não renováveis. E o petróleo é um exemplo dele, entendeu? Então, ele não é renovável e aí por isso que você tem que usar com parcimônia, assim, com cautela, pra que não acabe, né? Pra que ele ainda exista. Aí, a alternativa C, que foi a alternativa da Rai, tinha sido assim. Abrem um mercado para o biodiesel, cuja produção depende diretamente da extensão de petróleo. Essa alternativa tá certa, mas isso não é um biocombustível, entendeu? Ele é um derivado de petróleo, então ele não é um biocombustível. E aí, a D diz assim, constitui alternativas viáveis para superir parte da demanda energética mundial. Essa é a certa. Porque aqui, ó, pra vocês, vou até colocar a definição de biocombustível. Biocombustível é todo um material utilizado para a geração de energia a partir de biomassa orgânica para uso em motores a combustão interna. Uma das suas principais vantagens é a sustentabilidade ambiental e potencial para substituir de maneira total ou parcial os combustíveis fósseis. Entre as matérias-primas usadas para a produção de biocombustível estão amendoim, babassu, beterraba, cana-de-açúcar, canola, dendê, girassol, resíduo agrícola, milho, soja, mamona, pinhão, pinhão manso, óleo de palma e trigo. A matéria-prima que origina o biocombustível é misturada na forma pura a combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel. Então, hoje as formas mais utilizadas de biocombustível são biogás, bioéter, bioetano, biodiesel, etanol e óleo vegetal. Então, ela... Foi o que eu pensei, eu ia fazer essa piadinha, só que aí eu dei uma segurada. E aí, o que que é a questão aqui, o Micael, que você tinha colocado aí, são recursos renováveis, ok? E sua queima impede a poluição atmosférica. Toda queima vai gerar CO2, então isso já contribui para a poluição atmosférica. Por isso que essa parte está errada, ela não impede a poluição atmosférica. Ela diminui a quantidade, mas ela ainda assim contribui, entendeu? Por isso que a alternativa certa é a D. Compreenderam, galera? Acho que sim, né? Então, muito bem. Então, vamos lá. Aí, alternativa C. Questão C. 3. Gente, estou abençoada. Aí, essa daqui, já vindo para o Brasil, né? Diz assim, tem esse textinho aqui, que é da... Não tem a fonte direitinho ali, teria que pegar essa HTTP e jogar no Google para ver que site quer dar, mas ok? É o texto que diz assim. O princípio de desenvolvimento sustentável está contemplado, ou seja, está fazendo parte, na Constituição Brasileira de 1988, que vigora até a atualidade. Ou seja, a Constituição que a gente tem hoje, ela foi criada em 1988. A Carta Magna, que é sinônimo de Constituição do país, dedicou pela primeira vez um capítulo inteiro ao tema meio ambiente. Em seu artigo 225, institui que No artigo, é possível notar que os aspectos sociais, como a qualidade de vida dos cidadãos, e a necessidade de preservação dos recursos para o futuro, não... Ai, Micael, mas depois você assiste o restinho, eu vou gravar, aí eu ponho no grupo. Obrigada pela presença. Cadê? Como a qualidade da vida dos cidadãos e a necessidade de preservação dos recursos para o futuro, não foram esquecidos, estando assim, em consonância, ou seja, em acordo com o conceito global de desenvolvimento sustentável. No entanto, o efetivo estabelecimento de um modelo econômico dentro dos princípios do desenvolvimento sustentável pressupõe a participação ativa em ações individuais e coletivas nas esferas local, regional e mundial. Beleza. Um monte de coisa reforçando a importância do desenvolvimento sustentável. Aí vamos lá para a questão, o que diz assim. De acordo com o texto, é correto afirmar que A. A carta magna que dedicou um espaço à sustentabilidade vigorou até 1988. A alternativa B diz assim. O uso dos recursos naturais não está de acordo com o conceito atual de sustentabilidade. C. A Constituição Brasileira de 1988 estabeleceu mecanismos e processos que garantem o desenvolvimento econômico sustentável. D. As ações efetivas, de acordo com a carta magna, são de participações individuais, não pressupondo responsabilidade do governo. E letra E. A Constituição Brasileira, pela primeira vez, determina que viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito do cidadão. Qual que vocês acham que é a certa? Então, vamos reavaliar essas duas. Eu também, se fosse fazer a prova, ficaria em dúvida entre elas. Mas como eu já sei a resposta, eu vou reforçar a explicação de cada uma. Então, B fala assim. O uso dos recursos naturais não está de acordo com o conceito atual de sustentabilidade. Aí, a letra E fala assim. A Constituição Brasileira, pela primeira vez, determina que viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito do cidadão. Só que, se vocês forem perceber, o que é a pergunta? De acordo com o texto, é correto afirmar que... Aí, E acerta, Giuseppe. Por quê? Porque o texto tem apontado isso. Eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas acho que sim. A carta magna do país dedicou pela primeira vez um capítulo inteiro ao tema meio ambiente e seu artigo. E ele coloca que direito do cidadão, aqui, tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E a B, ele diz que o uso dos recursos naturais não está de acordo com o conceito atual de sustentabilidade. Na sustentabilidade, a questão não é erradicar ou tirar o consumo dos recursos naturais. É usar com cuidado, é usar tendo cautela para preservar, manutenção. Você ter a necessidade de preservação dos recursos para o futuro. Então, você pode usar as coisas, os recursos naturais, mas você tem que usar de modo que você não esgote as fontes, entendeu? Não, porque a Constituição brasileira, pela primeira vez, foi a primeira vez aqui, dedicou pela primeira vez, está certo? Determina que viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito do cidadão. Porque isso foi contemplado, ó, o princípio do desenvolvimento sustentável está contemplado na Constituição de 1988. E a Carta Magna dedicou pela primeira vez um capítulo inteiro a isso. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, ela que estabeleceu isso. E aí, já dá para a gente fazer um paralelo com esse ano. O ano de 2020, ele é um ano, assim, extremamente ilustrativo para a gente pensar em qualquer situação. Vocês forem pensar, porque olha o que está escrito na nossa Constituição. E a gente tem vivenciado isso, minha gente? Não! Pantanal pegando fogo, tudo lá, indo pelo saco. A Amazônia também está aqui só por Deus. E aí, ó, cadê essa parte de garantir os direitos e o ambiente ecologicamente equilibrado para todo mundo que está no atual, vivendo o nosso tempo atual e quem virá depois? A gente tem que imprimir a Constituição e levá-la para o Planalto de Brasília para falar gente, então, vamos respeitar a Constituição Brasileira? Compreendeu, Giuseppe, o porquê da beta errada? Não, beleza. É, exato, exato. Isso é um... Que bom! Mas isso é muito crucial, gente. Quando está fazendo... Tudo bem, a gente não sabe aí essa questão do vestibulio, mas pensando para qualquer prova, eu espero sinceramente que vocês, entrando na ETEC ou indo para um outro colégio, o que seja, que vocês tenham uma rotina de estudo, assim, responsável. E sempre que vocês estiverem de frente com uma prova, que vocês entendam aquela prova não como um medidor de conhecimento, assim, de tipo Nossa, eu sou o que essa prova diz para mim. Não. Mas que vocês vejam a prova como um lugar de vocês porem em prática aquilo que vocês têm estudado. Eu sei que nem sempre é fácil, que a gente nem sempre está com o saco para ficar estudando tudo, né? Mas, assim, tem essa rotina de estudo, porque eu não sei quais são os planos de vocês para o futuro. Mas eu espero que vocês façam faculdade, que vocês continuem, né, construindo uma vida de estudos aí. Ai, que beleza! Arrasou! Eu acho muito massa. Você tem que saber o que você quer. Você não tem que seguir plano de ninguém. É isso mesmo. Tenha o seu tempo. Construa o seu caminho, entendeu? Porque só você vai ter que saber o que é lidar com suas conquistas e suas frustrações. Eu sei que a gente, às vezes, quer agradar pai e mãe, nesse sentido de querer ser meio que o sonho dos pais, né? E atender essas expectativas. Mas a vida, quem vai viver é a gente. Então, a gente tem que conseguir... É, então... Eu acho que o que a gente precisa é não se colocar essa pressão de achar que também, por exemplo, Ah, eu vou fazer faculdade, vou terminar o médio, já vou entrar na faculdade, porque esse é o momento. E acabou. Se não entrar essa, olha, coitada de mim, sou uma pessoa fracassada. Não, não é assim. A gente tem que saber... Eu, por exemplo, já tenho uma faculdade e vou prestar vestibular para o ano que vem, entendeu? E eu quero fazer outras faculdades. Então, assim, é... E não tô... Agora, eu não tô mais presa assim, tipo, Nossa, tô muito velha para fazer outra faculdade e tudo mais. Eu acho que a gente tem que buscar estar contente com aquilo que a gente tem vivenciado, o nosso momento. Seja, ah, eu quero ter faculdade. Eu não quero ter faculdade. Eu quero investir em outra situação da minha vida. E seja feliz, entendeu? É, então... Tipo, cada um... É, então... E entender também porque, tipo, se você tem um diploma e esse diploma é uma coisa que você quis muito e é uma coisa que você se orgulha muito, que bom! E se for uma coisa que outra pessoa não tem o mesmo sonho, aquela pessoa não é inferior a você por conta disso, entendeu? Ela tem uma outra visão, uma outra perspectiva e a gente tem que saber conviver com as visões diferentes da nossa e não se colocar como superior, entendeu? Esse é o problema, às vezes, porque você vê um monte de gente que fez um monte de coisa na vida e, às vezes, vem querer o português, claro... Não, não vou porque tá gravado, mas que fica querendo jogar regra sobre a vida dos outros e não é assim que funciona. A gente precisa entender que a vida tem que ser vivida com plenitude, com aquilo que for acrescentar ao nosso coração, assim, sabe? Claro, que se eu sou uma pessoa psicopata, de repente eu quero matar outra pessoa, isso não é bom, mas se você sustenta a sua verdade, assim, e essa verdade não causa mal a outras pessoas ao seu redor, então seja feliz com essa sua verdade, entendeu? Então, mas é isso. Mas fico feliz que vocês tenham aspirações, então eu acho que o essencial pro ser humano existir nessa Terra é ter sonhos pra sonhar, porque quando ele tem sonhos, ele tem um... meio que uma direção pra viver, um sentido de existência, assim, sabe? De querer ter prazer em estar vivo, porque, às vezes, a pessoa tá tão sem planos que ela fica anestesiada com a vida, né? E aí, 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 aí fica difícil. Mas... Então, também, e é um... você pode ser empreendedora e não tem nada de errado com isso, quanta gente não tá se reconstruindo durante a quarentena, porque começou a investir em doce e fez o diferencial no produto e começou, entendeu? Eu sou uma pessoa que... eu consulto o doce de um... de um... como é que chama? De uma... a minha irmã encontrou um perfil no Instagram que faz uns docinhos lá muito gostosos, e aí, você quer emagrecer, aí você fica querendo comer o doce, aí você fica dividido, ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí, você compra um docinho. Então, assim, se tiver... é... paixão naquilo que faz e aquilo que for... que você fizer, você fizer pra... se comprometendo a fazer bem feito, com certeza os caminhos vão se abrir. E o que você ia comentar, o Giuseppe, que a Raia falou e você acabou não falando? Que eu falei sobre perspectiva. Quando for assim, você já... não, eu quero falar. Mas é isso, gente, olha, às vezes eu sei que fica desanimando... quando a gente vê muita coisa dando errado na nossa vida ou na vida das pessoas que estão à nossa volta, é natural a gente ficar estressado ou ficar descrente de tudo, né? E é aí que nessas horas a gente... fala, fala. E é super natural, porque eu... pensa comigo, a gente tá vivendo uma realidade que é totalmente atípica. Ninguém na minha geração, ninguém na geração dos meus pais vivenciou algo assim. O último evento com um poder de transformação em escala global, gente, todo mundo passou pela quarentena em alguma instância, em algum nível, né? De maior ou menor isolamento. Ninguém sabia lidar com isso. Ninguém estava... ah, eu tô preparado pra lidar com o coronavírus. Ninguém. E o fato de a gente ter tido que ter uma mudança, uma reação repentina nos nossos projetos, isso dá um baque terrível no nosso emocional, no nosso corpo, nas nossas relações. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de interagir, assim, com os meus amigos. Eu gosto de estar próxima, assim, fisicamente, né? De sair junto. A gente sempre saía pra comer e tudo mais. Sempre entre aspas, né? Porque tem grupos de lugares diferentes da minha existência. Mas... Então, e aí você... Quando você vê esse ambiente e que você sair na rua, você tá correndo risco de vida, que é basicamente isso. Às vezes as pessoas não levam tão a sério e por isso muita gente morreu. E aí você vê isso acontecendo, é natural dar um pane na cabeça. Você fica, putz, meu, e agora, sabe? Porque tudo tá tão incerto, você não sabe... Por exemplo, no caso de vocês, não sabia se ia ter vestibulinho ou não. No meu caso, não sabia se ia ter vestibular ou não. É... É, então... É, exatamente. Então, assim... É... Sabe, ficava uma coisa muito... Essas várias indefinições, isso deixa a gente muito apático. E é natural a gente ficar apático diante dessas situações. E nesse processo que a gente precisa estar atento aos sinais que a gente vai dando, é... Em termos... É... Com as pessoas que estão mais próximas, né? Em casa. E tentar manter uma rotina... Porque às vezes a rotina parece chata. Mas ter uma rotina traz um senso de responsabilidade de se manter em movimento. Entendeu? Ah, eu tenho uma rotina de acordar, levantar, sei lá... Fazer uma oração, ou escovar os dentes, ou tomar banho, ou... Sabe? Fazer alguma coisa que eu faça todos os dias. Porque traz sentido pra sua rotina você se manter fazendo aquilo. Porque se você fica só assistindo a vida passar também... Dá uma sensação, assim, de tipo... Ausência de sentido na existência. Pelo menos é o meu ponto de vista. Então, o que eu posso dizer diante dessas situações, assim, de que quando a gente for pego de surpresa, a gente tentar sentar e analisar a situação, é claro, com a seriedade de tentar se olhar, olhar aquele momento, se distanciando um pouco, pra ver a situação, assim, por vários outros ângulos. E aí, que nesse aspecto, quem faz terapia consegue trabalhar isso. Porque acaba, quando você começa a falar com o psicólogo, o terapeuta, que seja, o analista, né, depende aí da vertente, você começa a ver situações e as relações dessas situações na sua vida, e aí você começa a ver sentido nas coisas também. E é super importante isso, sabe? Enfim. É isso. Mas vamos lá, pra mais uma questãozinha super ótima da gente avaliar o quanto que a gente tá manjando de sustentabilidade. Vamos lá. Diz assim. A existência de vida no planeta Terra está associada a um fenômeno natural, o qual permite o equilíbrio térmico na atmosfera por meio da reflexão e absorção dos raios solares. Se esse fenômeno não existisse, a temperatura média da superfície terrestre poderia ser inferior a menos 18 graus Celsius, ou seja, muito frio. Esse fenômeno natural ao qual a informação se refere é denominado Qual vocês acham que é o efeito que garante a existência de vida na Terra de forma que a atmosfera não fique com menos 18 graus? Se esse fenômeno, se esse fenômeno, um desses aqui, não existisse, a temperatura média da superfície terrestre poderia ser inferior a menos 18 graus. Esse fenômeno natural ao qual a informação se refere é denominado... Então, ou seja, vamos analisar. Hum... Tá. Mas eu vou falar que vocês quase acertaram. É a de cima, efeito estufa. Por quê? Por quê? O texto diz assim, ó, a existência de vida na Terra está associada a um fenômeno natural que permite equilíbrio térmico na atmosfera por meio da reflexão e absorção dos raios solares. Quando a gente pensa em efeito estufa, ele é justamente esse processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha, que são os raios solares, é emitida pela superfície terrestre e absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, porque a radiação solar bate e reflete. Só que quando ela reflete, ela não vai para o espaço de volta e fica lá, entendeu? Porque se a gente não tivesse o efeito estufa, né, que tem relação com a existência da camada atmosférica, que faz com que esses gases fiquem, vamos dizer assim, próximos da superfície da Terra, pense assim, se a gente não tivesse a atmosfera, não ia ter vida, porque a gente não ia ter o quê? Oxigênio para respirar, né, o ar atmosférico e tudo mais, mas também a gente não ia conseguir. Sem a atmosfera, não ia ter como existir o efeito estufa. E esse efeito estufa é justamente esse ato de quando a luz do Sol vem e bate na superfície da Terra, ela reflete, só que ela não reflete e vai embora, ela fica um pouco aprisionada nessa camada por conta da presença de gases que estão na atmosfera e esses gases que estão ali na camada da atmosfera são os gases do efeito estufa e eles que fazem com que fique quente, é como se eles, tipo, eu sou a Terra, aí vem o raio em mim, aí eu absorvo parte desse raio solar e eu reflito, aí vocês que estão aí na câmera estão recebendo um pouco do meu quentinho, só que como entre a gente tem o ar atmosférico, ele fica segurando esse calor, então por isso que não fica frio, entendeu? Porque ele mantém o vapor ali, tem vapor d'água também entre os gases, mas tem os gases do efeito estufa, que eu vou até colocar aqui a listagem dos nomes, para não errar nenhum, pode? Exatamente, o ar fica o quê? Raro efeito, e é por isso que quando a pessoa vai fazer escalada, ela tem que ser muito bem preparada fisicamente para conseguir, quando transicionar, quando passar de uma camada de ar para outra, de ar atmosférico, ela vai perdendo o ar, então trabalhar a respiração para conseguir oxigenar o sangue e continuar vivendo normal, muito bem observado. Exato, muito bem aí, tá vendo? Às vezes, isso é uma coisa interessante, que quando a gente está estudando, a gente percebe, às vezes a gente não tem a dimensão, e eu falo também por mim, mas eu vejo muito isso nos alunos, a gente não tem a dimensão do quanto que a gente sabe, porque a gente não fica se pondo à prova, não no sentido de ficar fazendo prova em si, mas a gente não fica revisitando o nosso pensamento para falar, putz, eu já sei disso, a gente não faz esse exercício de ficar revisando mentalmente, e às vezes a gente já sabe um montão de coisa sem perceber, entendeu? E aí, é por quê? Porque é... Exatamente, exatamente. Exato. É muito louco, é porque o que acontece? O cérebro é um músculo, gente, isso que eu acho mais incrível. A gente, quando faz atividade repetitiva, a gente dá um sinal para o nosso cérebro que a gente tem necessidade de armazenar aquela prática, aquele exercício, aquele leitura, aquele conteúdo que a gente está lidando com mais frequência, e aí o cérebro vai arquivando, vai arquivando, vai arquivando. Então, aí a gente começa a ter aquilo como se fosse um adesivo, a gente vai colando aquilo na gente e vai acumulando esse conhecimento, e o seu pai está certíssimo, porque a prática faz com que o cérebro entenda esse processo como uma coisa importante que precisa ser armazenada. Mas a gente tem uma memória residual, que é tipo isso que você colocou. Você teve contato com esse conteúdo no começo do ano, pode não ter praticado tanto, mas ficou uma memória. Claro que, para você ser uma pessoa que soubesse me detalhar todas as questões em relação a essa questão do ar, por exemplo, e onde que é mais frio, em cima ou embaixo e tudo mais, você teria que ter feito o quê? Praticado mais, mas você lembra, te é familiar esse assunto, entendeu? Então, esse é o ponto, a gente quando está contatando algo frequentemente, a gente vai naturalmente se tornar dono daquele conhecimento, entendeu? E é isso. E aí aqui, deixa eu ver, aqui. Dióxido de carbono, que é o CO2, metano, CH4, óxido nitroso, que é N2O, e o perfluorcarbonetos, que são PFCs, e o vapor d'água. Então, esses são os quatro, são quatro gases responsáveis pelo efeito estufa, tá bem? Então, muito bem, a resposta aqui era B. Agora, é, mas você sabe assim, o que você tem que ter em mente? CO2 é óbvio que vai ter, por quê? Quando a gente respira, a gente faz, a gente inspira oxigênio e elimina CO2. Então, fruto da respiração humana é CO2. Pensa, tem milhares de indivíduos no planeta. Então, tudo que é, tipo isso, tudo que a gente elimina é CO2, mas não só a gente. As plantas, quando fazem respiração, fazem fotossíntese também e tudo mais. Então, assim, essas queimas de combustíveis fósseis eliminam o CO2. Então, isso já tem que estar aqui, ó, gravado na mente, colado na alma. Aí, o metano, que é o CH4. Metano, ele é muito lembrado como o pum da vaca. Do quinto exercício? Ah, assim que eu gosto. Então, deixa eu... Vou caminhar aqui com ele, peraí. É, eu perguntei sem querer... Eu vou ler. A poluição é um grave e preocupante problema urbano da atualidade. Estudiosos do assunto têm demonstrado grande preocupação a respeito das possíveis consequências do efeito estufa. Que é... Letra A, o excessivo aquecimento da atmosfera pelo calor irradiado pelas edificações urbanas. B, o excessivo aquecimento da atmosfera junto à superfície devido à inversão térmica. C, o grande aquecimento da atmosfera provocado pelo excesso das nuvens. Ou D, a elevação da temperatura atmosférica devido ao aumento do gás carbônico proveniente da queima de combustíveis. C, o excessivo aquecimento da atmosfera pelo calor irradiado pelas edificações. Tipo, as edificações, elas têm a capacidade de absorver, sim, o calor irradiado. Só que ela está muito associada à questão de inversão térmica. Minto, as ilhas de calor. Ilhas de calor que acontecem na cidade. Como tem muito adensamento, muita proximidade de prédio, é quando você não tem a circulação do ar e você tem as ilhas de calor. Mas isso daqui não está sendo mencionado. B, o excessivo aquecimento da atmosfera junto à superfície devido à inversão térmica. Isso não tem a ver com o efeito estufa. Inversão térmica é aquela situação de que no inverno você tem uma camada que faz ficar mais baixa, faz com que os poluentes não consigam dispersar pela atmosfera, porque você tem uma região que fica mais fria e faz com que os gases liberados não consigam atravessar. Aí ele ficou próximo e ia acabar contribuindo para problemas respiratórios, por exemplo. C, o grande aquecimento da atmosfera é provocado pelo excesso de nuvens. Não é isso. E D, que acerta a elevação da temperatura atmosférica devido ao aumento do gás carbônico proveniente da queima de combustíveis. Aí a gente podia até colocar combustíveis fósseis. Arrasar. Muito que bem, acabaram os exercícios, meus queridos. Deixa eu só... Gente, muito, muito bacana ter contado com a presença de vocês nesse nosso último plantão. Estou muito feliz que mesmo todas as dificuldades vocês tenham sobrevivido e caído aqui. Então, obrigada por terem dedicado esse tempo aqui, por terem aberto os microfones. Muito importante para mim. Então, depois vocês. Assim, eu não sei como é que vai ficar com relação ao raiz, como é que vai ser o procedimento. Você pode sugerir aquele negócio que você falou das revisões lá, o José. E aí a gente vai falando. O meu contato está lá no grupo. Quem precisar de alguma coisa, é só escrever. E é isso, gente. Muito bacana. Obrigada por a gente, apesar de não ter se conhecido presencialmente. Foi muito bom poder colocar um pouco do tempo da minha vida. Ter colocado um tempo da minha vida aqui foi muito enriquecedor para mim. poder aprender para ensinar. É muito gostoso isso. Eu achava que... Sei lá. Às vezes a primeira vez deu um baita medo. E agora, tipo, o último plantão eu estou muito feliz de tudo o que me somou a essa experiência com vocês. Que bom conhecê-lo. Aê. Obrigada por abrir a câmera, José. Muito obrigada. Muito legal. É bom que se a gente se cruzar da rua, agora eu já sei quem é. Fica mais fácil. Ai, caramba. E... Aê. Uhul. Azul. Medina. Ai, Giuseppe. Muito obrigada, gente. Nossa, gratidão. Exato, exato. Amei, amei, gente. Hã? Ah, não. Mas eu não sou de Perus, não, gente. Eu moro nem... Ah, não. Pera aí. Deixa eu parar de gravar aqui a aula. Aquelas, né? É. Pera aí. Deixa eu... É, vai que tem uns perseguidores. Agora eu vou terminar a gravação, tá? Pessoas que vão assistir a gravação, eu vou continuar conversando com os alunos. Tchau. Tchau.